Ela quer se envolver com o envolvido, quer se envolver com o criminoso, ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os malandão, então vai só chuc, pega o conduto Sarra no menor que tá de gog na cintura, então vai só chuc, pega o conduto Tá no menor que tá de gog na centura Então sa-sa-sa Vai sarra no esquera que tá de glopina, senta Subiu nessa bunda, abaixo pra cima Vai sarra no esquera que tá de glopina, senta Eu ganho essa bunda, abaixo pra cima Eu tô de quarenta, saranjada, saranjada Eu ganho essa bunda, abaixo pra cima Eu juro que o YouTube vai te deixar mal na foto, viado Ela quer se envolver com o envolvido Quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os maldão Então vai só tchuc Pega o conduto Sala no menor que tá de cor que não cintura Então vai só tchuc Pega o conduto Sala no menor que tá de cor que não cintura Então sala no menor Sala no menor Sala no menor que tá de cor que não cintura Então vai só tchuc Pega o conduto Sala no menor que tá de cor que não cintura Então vai só tchuc Pega o conduto Sala no menor que tá de cor que não cintura Tô ganhando essa bunda, abaixo e pra cima Paisa nos cria que tá de golpe na cinta Tô ganhando essa bunda, abaixo e pra cima Tô ganhando essa bunda, abaixo e pra cima Tô ganhando essa bunda, abaixo e pra cima